Anda para aqui cantar, anda para aqui cantar, não deixa de ser begueiro, agora vê que vão cantar, o Cachadinho e o Loureiro. Oh meu amigo Aurelis, oh meu amigo Aurelis, tu hoje vais lá pra cá, agora na praia do céu, que tu vinhas às fãs do mar. Mas tu hoje me comprovas, mas tu hoje me comprovas, é mentira o que eu ouvi, é mentira o que eu ouvi. Não sei da boca dos anos, mas eu ouvi o de ti, e não é aquilo que lhe deram, mas eu hoje estou aqui. Eu estou a ver o balsas, eu estou a ver o balsas, gostei das tuas palavras, ele já nunca quer cantar, arranjou-o as namoradas. Mas canta amigo Aurelis, mas canta amigo Aurelis, és um artista de primeira, nem que eu tivesse que pagar, para cantar já a minha beira. Estás mesmo na brincadeira, estás mesmo na brincadeira, nesta nova ocasião. Nesta nova ocasião, eu venho às beiras novas, só para fazer a reinação, se caso fosses a pagar, eu não via um cristão. Este ano te dou a razão, eu não te dou a razão, eu ainda estou competente, há pra isto muito queixadinha, mas este é muito indiferente. É verdade, é verdade. É que ano passado, é que ano passado, nós até somos dois reis. Alguém te deu um embolope, mas ele só tinha papel. Isso é o que vós dizeis, isso é o que vós dizeis, o ato que anda para aí. O ato que anda para aí, convidaram-me para as feiras novas, e eu vim cantar aqui, eu cantar e bem cantei, mas eu nem embolope vi. Esta agora é para ti, esta agora é para ti, não queiras ir para a saída, não queiras ir para a saída, nem digas que és queixadinha, para nos tragar a colheita, porque a raça nos queixadinhas, já há quase dias aproveita. E isso não é mal desfeita, isso não é mal desfeita, eu até tenho carinho, quem deu o nome cá todo, foi o velhinho abozinho. Deixadinhas já há muito, deixadinhas já há muito, de autores e militares, os outros ganhos todos quilhados, por não me chegar aos calcanhar. Porque eu nasci para ser sério, porque eu nasci para ser sério, eu te canto com carinho, há queixadinhas que canta, mas um já está tão fraquinho, eu nasci para cantador, e os outros para beber bem. Cantar-se bem certinho, cantar-se bem certinho, com grande categoria, com grande categoria, com grande categoria, aquilo que tu disseste, para aí alguém o diria, tu andas a ser diferente, deve ser pela companhia. Vejo uma mulher nãozela, vejo uma mulher nãozela, que te tem posto na linha. Ela até já queres dizer, que tu não és queixadinha. A mulher é toda minha, a mulher é toda minha, que tu não enganos ninguém, que se não fosse a mulher, eu também era como alguém. Andava por aí a borrancho, não tenho a perna pequena, há tanta triste nesta terra, que anda só a fazer ser. É, tu evita os problemas, tu evita os problemas, e vê se és diferente. E vê se és diferente, da sentença dos canalhas, Tu procura ser mais gente O moço já que é valente O moço já que é valente Que chegou aqui agora Que chegou aqui agora Veio um pouco atrasado Porque ele estava lá fora Já arranjou duas mulheres Veio ajudar a ir embora Quem em casa já namora Quem em casa já namora Boa noite malta poeira De bolsas para cantar a cair Primeiro fecha a gafaneira Arranjou as namoradas Arranjou as namoradas Eu não queria ser canais Se calhar matrapalhou-se E não entrou a trigás A gente não se atrapalha A gente não se atrapalha Nestes momentos exatos Agora está fluido Nestes momentos exatos Vimos cá cantar os três Nenhum de nós são ingratos Se tu fosses sapateiros Se tu fosses sapateiro Boa noite pessoal Boa noite pessoal Boa noite pessoal Agora vou sim desvir Quem é que aqui canta bem ou mal Até agora não ouvi Até agora não ouvi Que fui lá a Porto e a Lisboa Só a farta de viajar Lá a Porto e a Lisboa Eu só aqui tinha ouvido A dizer coisas à toa Mas chegou aqui um cantador Para mesmo estar lá para a rua A tua quadra foi boa A tua quadra foi boa Olha como o Sérgio é morango Não quero ser vindo o sapato Que ainda está a beber logo Oh meu amigo Aureira O nome faz de sapato Oh meu amigo Aureira Se não o bolsa vai fugir A pensar que eu sou sapateiro O teu cantaste a porreiro O teu cantaste a porreiro Cantaste na hora exata Cantaste na hora exata Lá diz o velho ditado Bem tolo a quem se mata Tu vê lá se é seguras Se não ficar sem a casar Se não ficar sem a casar Não é... Para aí, para aí Agora era o bom Agora era o bom Já a ver E do meu mora para cantar É um chato cantar Foi ao porto e a Lisboa Foi ao porto e a Lisboa Mas que um pouco pato há Mas que um pouco pato há Mas ainda teve boleia É por isso que está cá Mas se ele fosse a Barcelos Ai, tinha ficado lá Essa quadra não é mal Já ganhei e já perdi Já ganhei e já perdi A boleia onde um algo me esmulhar E atordoados do maté O bolsa nunca é boleia O bolsa nunca é boleia E é um dos bons pra gente Olha, tem-me sapatos de couro Os teus assuntos semelhos Eu não sei quem foi que te nos deu Porque eu canto a desgarrar E no negoceio enxucar A mim não me peças nada Os teus assuntos semelhos Aura Ata Aura 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 Se parasse na tua terra, se parasse na tua terra, não era um casamento, já lequei o cabelo da cabeça, e este precisa de um tratamento. Gostei do teu argumento, gostei do teu argumento, e foi bonita a piada, e foi bonita a piada. Isto é um passatempo, para a noite ser bem passada, há quem precise do tratamento, com vergonha nunca é de nada. Oh bolsas meu camarada, oh bolsas meu camarada, ai ele tem que aportar. Ai ele tem que aportar, ah diz algumas verdades, oh bolsas tome cuidado, mas só lhe falta dizer, que andas a comer piada. Eu dou conta do recado, olhai para o que vos vou dizer, olhai para o que vos vou dizer, andais aí cheios de fama, que nem ganhais para comer. Oh bolsas, bolsas é trabalhador, bolsas é trabalhador, não há luz que me alemeia, não há luz que me alemeia, não há luz que me alemeia, e vai vivendo honestamente, por isso anda de barriga cheia. Olha agora vou te dizer, o teu cantar não é estranho, o teu cantar não é estranho, o teu cantar não é estranho, quem te der a ser careca, e cantar do meu tamanho. A bolsa guarda bem, a bolsa ganha bem, tu vais ter ouvidos mau, tu vais ter ouvidos mau, que há uns camas cheios de fome, e outros à custa dos outros. Por acaso em Mantis, por acaso em Mantis, nós somos altas com malha, é que aqui em Ponte de Lima, A gente não se atrapalha, a gente não se atrapalha, e faz coadras com rima, e faz coadras com rima, Barcelos é baixo minho, mas eu hoje vim cá acima, tu critiques muito bolsas, também és de Ponte de Lima. Mas o bolso é seco e domina, o bolso é seco e domina, e trabalha e não se engana, e se quer trabalhador, ainda língua até tem fama, ele vai roçar mato para o monte, e traz metade para fazer a cama. Eu gosto de quem me ama, eu gosto de quem me ama, porque eu empalco o dito. Estás a cantar bem. Eu vou e empalco digo todo, tu dormes na cama do burro, e eu dou-lhe em cama de bulbo. Ah, coisa lenta. Para ficás a saber, para ficás a saber, o meu cantar aqui é com rima. Pois claro. Eu vou cantar aqui é com rima, para lobais de Bracel, lições de Ponte de Lima. Agora é a morte, eu dou-te graças e louvas, olha quanto tu nasceste, eu já era cantador, não sei a do que tu aprendeste, eu já ganhei e já perdi, nunca soube a descartar, mas o artista está aqui. Ai Jesus, o que eu ouvi, ai Jesus, o que eu ouvi, o queixadinho é o maior, Há um dia e tem o que diz, quanto o velho está mais pior. Vós dormindo desnotões, vós dormindo desnotões, o Bolsas é mais fiel, sou o Pedro queixadinho, é que dorme num hotel. O que leva a vida do rei, o que leva a vida do rei, o que leva a vida do rei, esta tasca tem a monta, eu quando durmo no hotel, meto sempre na tua conta. Já tinha ido à falência. Chega o caralho. E cegado de outra monta, e cegado de outra monta, cumpriste-te o teu papel. Cumpriste-te o teu papel, não expliques muito a língua, que eu faço-te o inagre e fele. Há senhores que têm os cais, e também os levam ao hotel. Oh, moças, tu tens paciência, oh, moças, tu tens paciência, das pulvos que dá no teto. Mas canta bem. Das pulvos que chegam ao teto, eu comei lições das tuas, era toda a vida analfabeta. Não, não, não soube exército. Tenho um poder secreto, tenho um poder secreto, canto com um arraso e rima. Boa! Essa é boa! Essa é boa! É para ficares a saber, é para ficares a saber, é para ficares a saber, é canta, não é cantinha. Essa fica a vermelha. É canta, não é cantinha. Já ganhei da tua terra, mas também ganho. Agora, para ti, oh, vizinho, tu botei esse chapéu para lá. Botei esse chapéu para lá, eu aturo-te tanto à noite, como até essa manhã. Tu sabes que sou eu, é o bolsas que está cá. Mas ainda tem para atuar, mas ainda tem para atuar, é velho e está canhote. É velho e está canhote, eu sei, eu das feiras novas, olhei para cantar no Porto. Sabes porquê eu, é o leireiro? Sabes porquê eu, é o leireiro? Eu não me engano ninguém, tanto tu como eu. Por este mundo além, os do Porto vieram para cá, assim não é só com ninguém. Por acaso cantastes bem, por acaso cantastes bem, cantilhas é uma fartura. Olha lá para o cagão. Cantilhas é uma fartura, eu ponho a mão no ombro, com respeito e formosura, ele foi cantar ao Porto, mas só foi para as ruas duro. Dizes mentiras também, ganhas fora, ganhas aqui. Dizes mentiras também, podes enganar o povo, só camisa numa banha, podes ganhar muita coisa, juízo é que não ganha. O leireiro cantou bem, o leireiro cantou bem, tem-lhe um honra em ti e cidadão, tem-lhe um honra em ti e cidadão, o bolsas foi cantar, aonde nem todos vão. Ah, isso era de contorno. Ah, é de contorno. Só para ficar a saber, só para ficar a saber, cantar de pouca treta. Cantar de pouca treta, nós somos artistas do tempo, quando tu usavas chupelo, e não tem-lhe um honra em ti. Não tem-lhe um honra em ti, Mas vá lá, tu não é maleta. Vou fazer-me a padeireta, vou fazer-me a padeireta, sou filho de uma deuba, sou filho de uma deuba, o bolsas fugiu daqui, porque tinha medacho, e não tem-lhe um honra em ti. Vou-te dizer, ó vareiro, isto não é um casamento, que a casa dele não tem tilhado, e a chuva caía dentro. Estás bom para o entortimento, estás bom para o entortimento, já te estou a perceber, já te estou a perceber, és pesado puxar muito, que elas hoje caem a doer, olha que nem toda a verdade, aqui se deve dizer. está a dizer que a tua casa que te presta, olha que nem toda a verdade, não tem-lhe um honra em ti. Com certa categoria, o bolsas está cantando, com certa categoria, e deixa-me ser malado, e ganha mais simpatia, é que se lhe chover em casa, já lhe cai água na fria. nasce para a paz e para a guerra, nasce para a paz e para a guerra, olha que a água só cai, nos porcos da tua terra. Eu volto a dizer porquê, eu volto a dizer porquê, canto desgarradas e profanas, canto desgarradas e profanas, a minha casa tem um tirado novo, não é um barraco do cirano. Eu já tenho os meus poados, eu não estou atrapalhado, eu não estou atrapalhado, diz que o telhado está bom, mas o telhado está embargado, e por causa de chover dentro, é que há-me a ser por olhar. E ele diz que foi para fora, e ele diz que foi para fora, o queixadinho sou eu, mas eu já soube de tudo, a mulher dele fugiu. Vendo o que aconteceu, e eu não tenho de boa patroa, só que o caralho passou no porto, e eu arranco o pau e o pau. Saca-la agora, o dinho, o rosto, não dês palavras à toa, não dês palavras à toa, não digas isso à toa. a quem levam a pessoa, com lixo vai-lhes o nome, e se a tua mulher fugiu, agora vens passar fome. O senhor respeita a minha terra, que ao respeito a minha terra, foi bonita a teoria, eu vim de Ponte de Lima, para pôr a escrita em dia, e saber que ela é da minha terra, e até hoje não sabia. Haja paz e harmonia, em belas ocasiões, que eu nunca quis ser de Barcelos, vou-vos dizer a provisões, porque ouvi lá sempre dizer, que é terra de mar, mulheres e ladrões. agora vou-te foder, agora vou-te foder, fico em qualquer lado, ouve-me rosto, tu nunca vais comparar, a minha mulher, tua, tua, nunca tivesse, sua mulher, com sentimento profundo, porque quem caralho é, é, olha assim, vagabundo. Eu digo tudo num segundo, eu digo tudo num segundo, tu tens boas goela, porque eu vou a mulher, mas não disse qual é a bela. A mulher do bolsa esfugeu, a mulher do bolsa esfugeu, eu vi que tu estás valente, ela agora já tem outro, e este canta de contê-lo. É foda-me. Estás a ser inteligente, Estás a ser inteligente, E a cantar com categoria, A cantar com categoria, E abre a boca desse jeito, Tem certa sabedoria, Em cantão aconteceu a bolsa, O que tanto o homem queria. Tu não critiques Marcelos, Tu não critiques Marcelos, Não gostei do patoá, É o cantador mais famoso. Não gostei do patoá, O que o que criticas hoje, Vais buscá-lo amanhã, Quem te dará-te, Oh bolsa, Ter uma mulher que fosse lá, Eu vou-te dizer a cantar, Porque esta sorte é a minha, É que as mulheres de Marcelos, Conheiem os homens na linha. Essa foi forte. Uma é a tua ou a outra a minha, Uma é a tua ou a outra a minha, Mas eu sei que sou verdadeiro, Mas eu sei que sou verdadeiro, É por isso que desconfia delas, E dessa idade ainda é solteiro, Vem cá mamó meu amigo, Que eu vou-te pôr de parabéns, Que o solteiro dessa idade, É porque há algum defeito tem, E agora é a tua ou a outra, Só para ficar bem sabido, Só para ficar bem sabido, A minha mulher abraça-me assim, Que gosta do seu marido, Olha que não é um só como tu, O compadre é tremido, Eu já estou subindo, O moço já está boas, O moço já está boas, O moço já está boas, Eu não preciso ouvir a cantar, O moço já está boas, O moço já está boas, Cantas bem o desafio, Tu pareces meu irmão, Nascer-te espacambadinho, Olha lá tu ao Loureiro, Tu vais ter ouvidos mais, Para que é que nós vamos casar, Estar-te espacambadinho, Tu não tenhas atos loucos, tu não tenhas atos loucos, meu destino camarada. Meu destino camarada, nem me venhas chamar tão, Nesta noite bem passada, é que eu não sou teu irmão, nem sou da tua ninhada. Agora tu, camarada, agora tu, camarada, saíste fraco freguês, saíste fraco freguês, saíste fraco freguês, É que tu não sabes nada do que o Loureiro já fez, já casei, já vi o bem, casei e só um burguês, E se a tua mulher fosse boa, eu casava-me outra vez. Agora nos dois não somos três, nem o sol da terra dos loucos, A minha mulher respeita a marido, não anda a sopra por favor. Como eu andei há poucos, como eu andei há poucos, a cantar ao desafio, A cantar ao desafio, a minha mulher não se vende, arranja uma cabela ou assim, A cantar ao desafio, o acampamento anda pra uma cantando na emres mãos, Ba cima orçamento a papelτί dijo единabanço, Anda cá o cantador, anda cá o cantador, anda cá o cantador, anda cá o cantador, Um piso para o cabelo Bota aberto ao teu ouvido Bota aberto ao teu ouvido Por acaso não é casado Olha para aqui o que teu diz Despacha-nos e pouco tempo Despacha-nos e pouco tempo Quem me escuta é quem pavora E se calhar a jornada Vamos botar de fora Não esperes pela demora Não esperes pela demora Vê se ganhas mais respeito Vê se ganhas mais respeito Porque com certas pessoas Não se pode ir muito bem Eu estava a brincar contigo Eu estava a brincar contigo Terra grande desgarrada Terra grande desgarrada Joguei com a solteira a outro A mulher deve ser respeitada Eu joguei aquele que era solteiro Pela obra já passada Que passei em tanto lado Vejo a dormir na estrada Só foi por isso Eu vou cantar outra quadra Eu não tenho ar de atrevido Eu não tenho ar de atrevido Sumbia a dormir na valeta Sumbia a dormir na valeta É onde tu tens dormido Vós aprendei a cantar Aprendei obras com rima E quando fostes cantadores Vim daqui para a ponte de ruína Eu não tenho ar de atrevido Vim daqui para a ponte de ruína A minha canta nos encerra Eu até tenho vergonha Que tu desestes que és da minha terra Quem canta bem já no barro Quem canta bem já no barro Tu ouveste a confiar Boa esta confiança, olha que o Bolsas não é acasado, na mão não tem aliança. Boa esta confiança, olha que o Bolsas não é acasado, na mão não tem aliança, olha que o Bolsas não é acasado, na mão não tem aliança. Ele não anda a dormir, olha o orelha em boletas, mas eu acabo com as treta, tu és o amigo o orelha, eu nasci para cantador, este nasceu para cantador. Está um ambiente porreiro, está um ambiente porreiro, todos a cantar certinho. Todos a cantar certinho, com respeito à aliança, deves ter mais respeitinho. Eles num atrás do dedo, nem a deixam no caminho, deixam a funha pinhora, para ganhar dinheiro para mim. Está bonita a desgarrada, gente de ponte de lima, está bonita a desgarrada. Está bonita a desgarrada, é que aqui o amigo Bolsas não está quieto nem por nada. Mas me lembraram-te à tarde, os bois ali na Taurada. Vou cantar a outra quadra, logo já iestes banhar. Logo já iestes banhar. Tu és solteiro sem tornos, por isso não fostes para lá. Não dão de nada do que tinha, não dão de nada do que tinha. E se não dá para tu uma prenda. Não dão de nada do que tinha. Uma mulher por encomenda. Se não tinhas uso dela, tu é a que apunhas a brilhar. Ainda não foi embora, ainda não foi embora. Como eu não há melhor. Como eu não há melhor. Já me caís usado a paz, que eu dou verdadeira lições de paz. O dia é o da papiola, o dia é o da papiola, não tenho ouvidos mal. Não tenho ouvidos mal que tu ainda não sabes partir. E quer dar o isso e josa. Mas o bolso és um hétero, mas o bolso és um hétero, não gosta de bregar a mala. Não gosta de bregar a mala, também não há a paz, baleta, que ele não é passageão. É como a primeira filista. As quadras saem-te da tola, as quadras saem-te da tola, da mente saem as minhas. A noite está bem passada, elas estão a sair certas. Oh bolso és um adivinha, oh bolso és um adivinha, eu não concordo contigo. Eu não concordo contigo, ainda está a tirar pó pedro. Estás a ser muito atrevido, é que ao menos for rapado, a risse do mal vestido. Gostei de cantar contigo, e gostei de cantar com o parceiro. E não paga. Estás a cantar com o parceiro, pode ser a pedágio. Para mim o cantar foi porém. Porque é quando o bolso chega, cantar não é desordenado. Agora vou-te dizer, na regra de desgarrada, estou a ficar sem o parceiro. E ainda ninguém me mandou ouvir nada. Acorde a noite, e eu vou-te dizer porquê. Mas agora vou-te dizer porquê. Para não esperar um bocado, para toda a gente te ver. Eu já te digo porquê. Eu já te digo porquê. Olha bem para o que eu digo. Olha bem para o que eu digo. Tu cantastes bem lá do céu. Eu sempre fui a teu amigo. Mas também concordo contigo. Mas também concordo contigo. Vamos parar um pouquinho. Vamos parar um pouquinho. Mas olhem aqui para a bolsa. Que está a ficar brilhinho. É o raio da cabeça. Que já te está brilhinho. Nunca fui tão brilhinho. Estou um bravo e doce em rua. Já tenho a garganta quente. Para me pedir uma bebida. Aquele que é a cantadora. E me faz a cantar barata. Todo o mundo sabe bem. O cantar de ferro sacro. 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 É que embora, isto é um barril de vinho, vinho por dentro e por fora Mas há que o vinho demora, mas há que o vinho demora E ele não pode esperar, e ele não pode esperar Boa noite a toda a gente, nós vamos intervalar Obrigado amigo, bom sonho, estiveste no teu lugar Obrigado queixadinha, gostei de vos ouvir cantar Vão ser eu a terminar, vão ser eu a terminar Que me deram confiança Que me deram confiança, para as novas 2015 Vão nos ficar na lembrança, obrigado a toda a gente O Loureiro vai parar, obrigado meus colegas E a quem nos ouve a cantar, as cantigas de Improvir São pensadas de repente, dessa senhora das dores Dê saúde a toda a gente 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 Dê saúde a toda a gente